Música Nós estamos comemorando os 30 anos do Cine Clube Cauim. É uma história em prol da cultura, educação e da cidadania. Nós vamos abrir com o toque da lata. Depois nós vamos apresentar a banda Cauim junto com a banda de Santa Rosa de Viterbo. E homenagear diversas pessoas que ajudaram nesse trabalho. A gente costuma dizer que o Cine Clube Cauim não é um projeto de alguém ou de uma pessoa, mas é um projeto coletivo. A melhor das histórias que eu participei é essa aqui que se chama Cauim. Obrigado. O Cauim é um projeto que a gente vem fazendo há tantos anos. Por exemplo, eu e o Magno já fizemos a Associação dos Artistas Amigos da Ásia. Isso é Cauim, a dos Ásia é Cauim. Na verdade é o seguinte, Ribeirão Preto precisa de um projeto cultural. A gente faz isso há anos. O trabalho que todo o grupo Cauim vem fazendo nesses 30 anos levantou o Cine Clube do Brasil. Está ressurgindo com força, está criando plateia. É o cinema de todas as pessoas, de todos os públicos. O projeto do cinema recebe toda a região. Eu tenho alunos em Serrana, em São Simão, que eles vêm falar Poxa, com maior alegria visitei o cinema. É uma maneira de fazer o social inovador. O Cine Clube Cauim hoje é uma porta de cultura, de envolvimento com a população, de oportunidade, de magia. E para Ribeirão Preto significa fazer parte dessa história bonita. Uma cidade que se diz capital da cultura, ou que almeja ser uma capital da cultura. Precisa ser um centro de excelência. E o Cauim é um ótimo representante, é um grande produtor de uma situação dessa.